A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que tá o senhor? Tudo bom? Graças a Deus. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Ele paga que é igual. Eu não posso te pagar. Se tiver em mais alguém Segura nossa bandeira Se tiver em mais alguém Segura nossa bandeira Se tiver em mais alguém Se tiver em mais alguém Segura nossa bandeira Se tiver em mais alguém 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que eu contribuo? 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 O que é que eu contribuo?